Vogo Fiote, o mais bravo A mulher casada pega dinheiro emprestado, torra tudo com caixas, você vê ele, dá passagem, tem jota pra embora Pega a cor da mulher casada que cruzar no seu caminho Tá perdido na geota, mas não perde o fuduzinho Pega a cor da mulher casada que cruzar no seu caminho Tá perdido na geota, mas não perde o fuduzinho Ele gosta de mantê-lo moído, de vaquejada, paga de raparigueiro Só sai com mulher casada, pega dinheiro emprestado, torra tudo com caixas, você vê ele, dá passagem, tem jota pra embora Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Tá perdido na geota, mas não perde o fuduzinho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Tá perdido na geota, mas não perde o fuduzinho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Pega toda mulher casada que cruzar no seu caminho Obrigado.